Olá galera do nosso lindo canal Pesca e Arte e Tutoriais. Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje estamos com mais um projeto aqui em nosso canal. Essa é uma tarrafa malha 8, certo? Todinha no fio 040 do meu amigo Guilherme Henrique de Louveira, São Paulo, certo? Meu amigo Guilherme pediu para mim fazer essa tarrafa malha 8 para ele no fio 040, certo? De 3 metros e meio de altura, de 4 quilos é o peso dessa tarrafa, beleza? Beleza? Beleza galera? E como vocês podem ver aí no vídeo, eu já estou entranhando, certo? Ele pediu, João, quando você começar a fazer ou entranhar essa tarrafa, você posta no canal para mim estar mostrando aqui para os amigos, beleza? De lá de Louveira, estado de São Paulo, certo galera? Galera, como vocês podem observar aí, já estou entranhando essa tarrafa, beleza? E vou estar passando para vocês aqui as medidas, certo? Eu tenho recebido inúmeras mensagens, inúmeras perguntas sobre chumbada de tarrafa, certo? João, eu estou enfrentando um problema muito grande, eu não estou encontrando chumbo, às vezes eu encontro um chumbo pequeno, às vezes eu encontro um chumbo menor do que a malha, certo? Galera, ideal seria se você encontrasse um chumbo do tamanho da malha, certo? Só que um chumbo de 8 centímetros, que é a malha dessa tarrafa, eu não encontrei. Não encontrei no lugar que eu compro em São Paulo e também não encontrei aqui na Bahia, certo? Então, a gente tem que fazer adaptações, não improviso, certo? Beleza? A gente tem que fazer adaptação, você tem que chegar o próximo da perfeição, certo? Esse chumbo aqui é um chumbo que eu comprei aqui na Bahia, certo? É um chumbo de 10 milímetros na largura, certo? 10 milímetros, ou seja, um chumbo grosso. O ideal para essa tarrafa, se fosse um chumbo de 8 centímetros, veja bem, se fosse um chumbo de 8 centímetros, de 7 milímetros, esse que é de 10, certo? Você vê que quanto mais grosso é o chumbo, mais ele encurta no tamanho, beleza? Aí o que eu faço para corrigir? Esse chumbo tem quase 6 centímetros, certo? 6 centímetros, como vocês podem ver aí na minha escala, beleza? Seria bom se fosse 8 centímetros, mas não encontrei. O que eu fiz para corrigir? Eu falo que existe hoje três coisas que você tem que observar na tua tarrafa para ela não embaraçar. Primeiro, tamanho do chumbo. Segundo, a linha que você está usando, o cordão que você está usando. Terceiro, o tamanho do cordão, certo? Se for grande demais, é uma grande chance dele entrar na malha, certo? Se você colocar um chumbo de 8 centímetros e colocar um cordão fino, ele ainda vai correr o risco de entrar. O que eu fiz para corrigir? Por exemplo, o tamanho não está muito bom. Eu coloquei um cordão mais grosso, certo? Que cordão é esse, João? É um cordão de 3,5 milímetros. Lembrando que até 4 milímetros pode colocar, certo? Depende do chumbo, né? Se o cordão de 4 milímetros passar no chumbo que você comprou, beleza? Certo? João, o cordão de 4 milímetros serve para a tarrafa das malhas pequenas já não serve, viu galera? Porque a tarrafa fica muito larga o chumbo e ela não vai fechar. Porque se a tarrafa fecha, na hora que você vem trazendo, ela fecha mais rápido quando o cordão é mais fino, certo? Mas só que eu não posso colocar um cordão fino, né? Num chumbo curto, porque ela vai acabar embaraçando, beleza? Outra coisa também, eu recebi muitas perguntas, certo? Como eu entranho uma no chumbo e outra no cordão, ou seja, e outra na encala, certo? Qual seria, João, o tamanho ideal? Galera, se fosse uma tarrafa, se fosse uma tarrafa de pano de fábrica, você pode explorar o máximo, o máximo do tamanho da malha, certo? Essa aqui é uma malha 8, né? Como eu vou usar um no chumbo e outro no cordão, certo? Então, o espaço seria 16 centímetros, 8 mais 8, 16, certo? Aí, o que eu fiz para a roda ficar melhor para jogar? Eu coloquei 14 centímetros, certo? Eu diminui 2 centímetros da malha, certo? E ficou com 14 centímetros Aqui, galera, tá 14 aqui na régua, na escala Tá vendo? 14 centímetros, ficou Beleza? Usei um cordão mais grosso 3,5, né? Cordão 3,5 E ficou top aqui na tarrafa Beleza? Não vai embaraçar muito por conta do cordão que é grosso Agora, se eu colocar aqui um cordão de 3 milímetros, vai ser uma tragédia Certo? Se eu colocar um cordão de 3 milímetros aí, galera, vai ser uma tragédia Beleza? Olha, para você ver E agora, detalhe, como eu sempre ensino para vocês aqui nos nossos vídeos, né? Ó Sempre Entranhando Colocando Certo? Bem no centro do chumbo ou do cordão Nunca deixar enrolar Nem para cá Nem para a esquerda Nem para a direita Sempre desenrolando Porque vai ajudar Muito Na hora da tarrafa abrir Se você deixar um cordão Enrolado Vai ser um fator a mais Para ela estar embaraçando No jogar Beleza? Então, a tarrafa para ficar boa Então, a dica que eu estou passando para vocês hoje São essas, certo? Deixar no mínimo 2 centímetros a menos do tamanho da malha No espaço do chumbo Certo? Entre o chumbo e o cordão Que nem eu ensinei para vocês aí Essa é a dica de hoje Beleza? Que linha você está usando, João? Para entranhar essa tarrafa Estou usando essa linha de seda Né? É uma linha dupla É muito forte Beleza? Vai ser um fator a mais Para te ajudar Certo, galera? Galera, eu queria falar também De um canal De um canal novo Que a minha filha lançou agora no YouTube Certo? É um canal de receitas E lá vai ter outras coisas também legal Que ela vai estar Publicando lá no canal dela, né? E a minha filha mais velha O nome dela é Ruth E o nome do canal dela é Vlog Da Ruth Ruth Com TH Beleza, galera? O link do canal dela Vai estar na descrição Desse vídeo Beleza? Eu gostaria muito que vocês Dassem essa focinha lá para ela Ela está começando agora Começou essa semana Certo? E lá já tem algumas receitas Eu vou estar colocando o link Aqui de uma receita De peixe frito Que ela fez lá no canal dela E eu achei muito legal E eu vou estar deixando O link Desse vídeo Na descrição Que você está assistindo Agora no nosso canal Beleza, galera? Esse vídeo aqui Vai ser um vídeo bem rápido Beleza? O próximo vídeo Eu vou estar fazendo O próximo vídeo Marrando os tens Vou estar amarrando os tens Dessa tarrafa Certo, galera? Vou estar amarrando os tens E vou estar jogando Lá na rua Para vocês verem A roda dessa tarrafa Como ela vai ficar Vou falar novamente Uma tarrafa Uma tarrafa Malha 8 No fio 0,40 Certo? Uma tarrafa de 4 quilos E uma tarrafa De 3 metros e meio De altura Beleza, galera? Usei Coloquei Detalhe Eu esqueci de falar Quantas malhas Eu coloquei no olho Coloquei 39 malhas no olho 13 crescências de roda Certo? 13 crescências de roda 19 Veja bem 19 carreiras de crescências Na vertical Fiz 20 carreiras de pano morro Mais uma da linha dobrada E mais 22 carreiras de saco Vai ficar com um saco Muito 10 Para poder pegar peixe grande Beleza, galera? João Ela ficou com quantas malhas de roda? Certo? Ela ficou com 286 malhas de roda Certo? E pegou E vai pegar 143 Chumbo Beleza? Quero ver se eu aumento Mais uma malha Para pegar 144 Chumbo Para fechar Na conta Para na hora de Emarrar os tens Não sobrar Malha Beleza, galera? Galerinha Quero mandar um abraço Novamente Para o proprietário Dessa tarrafa O meu amigo Guilherme Guilherme De Louveira São Paulo Que Essa semana Ainda Eu quero estar enviando Essa tarrafa Para a cidade dele Beleza, galera? Quero agradecer Vocês que nos assistem Você que tem prestigiado O nosso trabalho Tem acompanhado Todos os vídeos Para você Que ainda não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Para receber As notificações Para vocês Não perder Nenhum vídeo Galera, fique com Deus A todos E até o próximo vídeo Se o nosso Deus permitir Valeu, galera!